Boa tarde Brasil, hoje nós vamos passear pela mais uma parte da minha cidade Então vocês já sabem, se inscreve no canal, curte o vídeo e esse está no final Vamos começar Então aqui é centro da cidade, lá tem um shopping pequeno Para lá tem muito grande parque, tipo Iberapoeira no São Paulo Nós vamos para lá, vou mostrar um pouco o que tem dentro do parque Na verdade é muito mais lindo no verão Mas primeiro vou mostrar aqui um prédio e nós vamos para o parque Aqui tem um prédio, nós vamos ver agora, bem bonitinho O nome dele é Camunar Esse prédio é primeiro que no teatro com nós na Sibéria Ele era construído A pessoa que construiu ele Ele era uma pessoa da Alemanha Arquiteto da Alemanha Ele construiu esse quino teatro em 1933 É bem lindo, né? O nome do quino teatro é Camunar Lá não tem Agora lá ainda tem Aqui no teatro, sim E também tem coisas agora, tipo para Aprender Karatê, coisas assim O que é interessante, aqui perto tem um bunker Que se alguma coisa vai acontecer para a cidade As pessoas podem ir lá para se esconder Mas quase ninguém não sabe sobre isso Só eu sei sobre isso porque eu estava estudando na universidade E lá nós estudamos sobre isso Então agora vamos para o parque Vou mostrar algumas partes do parque Aqui dentro do parque tem um prédio assim Isso é planetário Você pode vir para lá Ver o cosmos, né? Tem um programa muito interessante Bem, sei lá, inteligente É muito legal É muito legal É muito legal, é muito legal É muito legal, é muito legal É interessante ver para vocês atrações congeladas Agora com certeza nada não está funcionando Só no primavera, verão e outono É muito legal Mas agora você pode só passear aqui Ele não é muito grande Mas do mesmo jeito é legal Para a cidade pequena Não vou mostrar o parque inteiro Porque ele é muito grande A maioria da parte tem árvores Então não é tão interessante para vocês Assistir a, sei lá, 30 minutos só de árvores Vou mostrar só coisas interessantes que tem dentro do parque Aqui mais uma parte interessante e linda É um fonte no parque Agora também com certeza ele não está funcionando Mas no verão, no primavera, no outono É bem lindo Aqui vamos ver Tudo é congelado e tem socanos É neve Aqui na saída do parque tem esses caras do ferro Estátuas do ferro Que estão simbolizando a minha cidade Porque minha cidade é industrial Que é produzindo o ferro, as armas Na segunda guerra mundial É também pegando muito de carval Então nós já saímos do parque Estamos passeando pela rua Vou mostrar para vocês também um teatro Na minha cidade Nós vamos ir até uma rio Na cidade Bem pequena Lá tem muito de patos E as pessoas gostam de alimentar Eu já comprei o pau Para alimentar os patos Na verdade você não pode alimentar os pássaros com pau Porque eles podem morrer Mas esses patos bem gordos Bem acostumados com pau E não querem comer nada Aliás, do pau Olha esses patinhos Safadinhos Muito perto Não tem nenhum medo Só ouviram nós do plástico do pau Já vêm para minhas pernas Vamos alimentar Olha Não tem nenhum medo Pegando pau do mal Opa Eles são bem acostumados com pessoas Moram já há muitos anos Não sei Talvez sete anos aqui Eles são bem acostumados Não tem nenhum medo São bem bonitinhos É fofos Gente Eu sou rei do povo Ai meu Deus Aqui são a rio Aria Rio Onde pombos estão morrando Tem vários pontos do rio Onde tem patos Mas aqui é maior Eles ficam na cidade No rio Perto dos mercados É muito confortável Aqui para eles Rio É quente Ano todo As pessoas Até fez casa para eles Do vidro Então O próximo ponto Do nosso Da nossa caminhada É um quino teatro Ele é bem antigo também É mais para esse Teatro Do que Quino teatro Ele é velho também O nome dele é Ok Outono Ele é lindo Acho que depois do Esse ponto do Quino teatro A nossa caminhada acabou E vocês escrevem nos comentários O que vocês acharam Sobre o vídeo Se vocês gostaram Essa parte da cidade E querem passear também Querem me dar os patinhos rushing P übers dep Perquè Teste Deixa Me Com Me Legenda Adriana Zanotto